Uma nova tecnologia desenvolvida no Laboratório de Diagnóstico Molecular do Hospital Universitário de Brasília, vinculado à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, EBSER, permite identificar a variante que está presente numa amostra de COVID-19. A técnica está sendo testada desde maio de 2021 e é a mesma usada no exame RT-PCR para a detecção do coronavírus. De acordo com os pesquisadores, a genotipagem por RT-PCR é 90% mais barata e mais rápida que o método mais comum para a detecção de variante, baseado no sequenciamento genético, e pode ser feita em qualquer laboratório que possua uma máquina de RT-PCR. Para a EBSER, ligada ao Ministério da Educação, facilitar a identificação das variantes de COVID-19 pode trazer grande impacto no entendimento do comportamento da doença e no planejamento de ações para sua prevenção. Da Rede Nacional de Rádio, em Brasília, Adalto Gouveia.